Fala, pessoas. Se você não me conhece, eu sou Marielle e voltamos ao ano de 1989. Sim, em 1989, na semana de 25 de março a 31 de março, que março tem 31 dias. Sim, março tem 31 dias, eu estava fazendo contas. Então, de 25 de março a 31 de março, The Living Years, de Mike and the Mechanics, eu não sei como fala, porque é o mais. Mike e os mecânicos, ele com a trupe de mecânicos dele, tomaram posse da número 1 da Billboard por aquela semana com a música The Living Years, que eu fui ler, e é Os Anos da Vida, que é uma letra bem, como eu posso dizer, sentimental, sobre comunicação e arrependimento, que ele conta problemas geracionais, né? Ele culpa o pai pelos problemas que acaba o desenvolvendo, mas ele se arrepende de não ter conversado e não ter olhado olho no olho do pai dele. Não é uma letra bem emotiva e reflexiva, né? Digamos assim, de frustrações, de coisas que aconteceram e acontecem. É um ciclo, é um ciclo vicioso entre pais e filhos. Essa é a verdade, é um ciclo vicioso em que os filhos culpam seus pais e os pais culpam os pais e acaba sempre tendo, se não há uma quebra desse ciclo por alguma parte dos envolvidos, acaba se tornando e sempre vai ter o mesmo erro. Então, eu conheço a música, não faço a mínima ideia, mas em 89, em março, esta música fazia muito sucesso. Assim, as músicas de antes, as que foram Two Hearts, na ordem, né? Foi Lost in Your Eyes, da Debbie Gibson, eu conhecia. A Straight Up, da Paula Abdu, eu conhecia. A Two Hearts, do Phil Collins, apesar de ter confundido com outra música, eu conhecia. E My Prerogative, eu acabava que conhecia ela por Glee, mas conhecia. Então, será que eu conheço The Living Years, do Mike, plus The Mechanics? Mike and The Mechanics? Eu não sei como falar isso. Anyway, já falei muito, me prolonguei, já estou divagando aqui. Muito obrigada por aguentar as minhas abobrinhas, porque eu sou uma abobrona. Eu já descobri que eu sou uma abobrona, eu fico falando abob... Falando bobagem aqui, falando groselha, falando estupidez. E muito obrigada por me aguentar, beleza? Então, você já conhece o Bambam Blá da Tia Mari? Deixa seu like, se inscreve se você está chegando aqui e nunca me viu. Então, deixa seu like, se inscreve, eu estou soltando vídeos assim. Às vezes eu dou uma sumidinha, mas eu volto. Então, sem mais delongas, Mike, plus The Mechanics? Mike and The Mechanics? Eu não sei. Mas vamos The Living Years. Bora lá. Então, hey, ho, vamos embora. Tchau. 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 Um abraço Música Vamos parar de novo Porque tá interessante Tava mostrando o cara Fazendo, tendo aquele relacionamento Com o filho e no fim eu acabei descobrindo Aqui agora que é o guitarrista da banda Eu achei que seria mais Seria só um ator, mas não, é o guitarrista Da banda, ou seja Ele escreveu a música Baseado na experiência dele Do guitarrista da banda Contando sua experiência Interessante Quem é Mike e quem é os mecânicos Esse é o Mike, o cantor é o Mike E os mecânicos, ou o Mike é o Eu tô confusa Com relação a isso, beleza? Não, eu não fui procurar sobre a banda Eu simplesmente vou com a cara e com a coragem E é assim que funciona comigo Então, esse coro de fundo Eu não esperava Esse coral de crianças, não esperava Nada mesmo Mas foi interessante Deu um ar ainda mais reflexivo A música Bora lá É isso aí É isso aí É isso aí Tchau. 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 Tem dois teclodistas. Agora um coro de velho, de pessoas mais velhas, né? Muito peculiar dos teclados. O menino simplesmente virou as coisas e foi embora. Que relacionamento estranho. Agora fiquei confusa. Não, cara, eu tive que cortar, porque agora eu fiquei confusa. O que é esse monte de gente subindo a montanha? O que é que está acontecendo aqui? O que é esse monte de gente subindo a montanha, velho? O que está acontecendo? O que está acontecendo, meu Deus? Eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo aqui. Esse monte de gente subiu a montanha. A galera subiu a montanha. Por quê? Por que não? O que está acontecendo? Ok. E eu não entendi a nada. Você entendeu alguma coisa? Pois é. Nem eu. Ou, pera. Se você entendeu, me explica. Porque eu não entendi. Eu não entendi absolutamente nada desse music video. Não, entendi. Mentira. Absolutamente nada. É exagero da minha parte. Eu entendi a relação com o... Do arrependimento dele não ter falado com o pai dele, ter conversado mais, ter olhado o olho no olho. E ele tentando, nesse momento final, mostrando, ele tentando fazer, quebrar, fazer aquilo que eu falei para você. Que se não tem um rompimento desse ciclo, vai se repetir, se repetir e mostra ele tentando ter um relacionamento melhor com o filho dele. Porém, entretanto, todavia, o que era aquele monte de gente subindo o morro? Estamos fazendo aqui uma tomada. Eu fico imaginando assim, o que está passando na cabeça do diretor? Estamos fazendo a tomada em cima. E se a gente colocasse um monte de gente subindo o morro? Por quê? Alguém pergunta. E ele fala, por que não? Não tem motivo para aquele monte de gente estar subindo o morro. Foi só uma coincidência do momento em que eles estavam fazendo a tomada de cima do helicóptero começar a subir um monte de gente? Ah, está subindo um monte de gente. Tudo bem, não tem problema. Porque em momento nenhum mostrou mais aquelas pessoas. Confusa. Tirando isso, nunca escutei a música. Realmente, eu nunca tinha escutado esta música. Esta música foi completa novidade para a Marielle. E reflexiva sobre relacionamentos entre pais e filhos. Algo muito complexo, tá? Muito, muito complexo mesmo. Sei dizer isso. Vou deixar o meu like. Vou deixar o meu like junto com 201 mil pessoas. E, cara, é interessante porque eles têm 112 mil inscritos no canal deles e 201 mil likes. Ou seja, o dobro da quantidade de inscritos. Isso é uma novidade para mim. Então, se eu cheguei nesta parte da curtida, muito obrigada a você por aguentar as minhas bobagens, as minhas apobrinhas. E vou pedir o blá, blá, blá da Tia Mari. Vou começar. Deixe seu like, se inscreve, sininho, blá, 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 blá. Deixe o seu tsunami para a Tia Mari. Beleza? Vocês conheciam Mike X, Mike... Mike mais... Mike e os mecânicos. Vou colocar assim. Mike and mechanics. Vocês conheciam? Eu não fazia a mínima ideia de quem era. Eu achei muito interessante porque aqui, ó. Na foto do Mike and the mechanics. Ou plus the mechanics. I don't know. Na foto de perfil deles do YouTube. São três caras. É o vocalista. Eu acho. Ou posso estar enganada. O guitarrista. Que está exatamente no meio. E mais um outro cara. Sendo que no clipe, né, no music video tinham o guitarrista, o vocalista, dois tecladistas e o baterista. E não é aquele cara ali, ó, não. Nunca vi aquele cara ali, não. Então, acho que mudou a formação. O Mike é o guitarrista e o restante são os mecânicos que ele vai trocando. Ele mandou embora, ó. Você não está... Ah, para de falar, cobrinha Marielle. Ah, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, eu nunca tinha escutado. Achei interessante. E não ter um baixo na música e sim dois sintetizadores. Muito interessante. É diferente, mas eu nunca tinha escutado. Então, eu espero que vocês tenham gostado das minhas abobrinhas. E muito obrigada por estarem me aguentando falando muita bobagem até agora. E a gente se vê no próximo music video. E este foi Mike e os mecânicos em uma semana, em março de 1989. Top 1 da Billboard. Então, a gente se vê no próximo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho